Para crescer, nós temos que mudar a tática. Para crescer, nós temos que aprender a falar a linguagem nas massas. Que, infelizmente, são aquelas que toda noite ligam a TV Globo. São aquelas que veem uma notícia de jornal e acreditam na notícia de jornal pelo seu valor de face. Uma notícia de jornal não é para ser lida no seu valor de face. Uma notícia de jornal só pode ser compreendida se a gente tem consciência da história que está por trás da notícia. Por que aquela notícia está naquele jornal, naquela página? Por que tem aquele título? Por que foi aquele repórter que escreveu, não foi o outro? Por que foi esse o entrevistado, não foi o outro o entrevistado? Porque notícia de jornal é que nem jabuti em árvore. Não sobe sozinho. Alguém colocou lá. Notícia de jornal é assim também. Mas não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas quem toma notícia de jornal pelo seu valor de face, está sendo engambelado. Porque ele não está sabendo o que está escrito lá. Em semiótica a gente distingue três elementos da linguagem, não é isso? Semântica, sintática e pragmática. Não é isso? A semântica é o significado das palavras. A sintática é a relação que as palavras têm entre si. E a pragmática é o contexto da palavra, em que eu uso a palavra. Que pode dar um significado ou outro, dependendo de cada uma dessas formas que eu utilizo. Para a gente entender uma notícia de jornal, não podemos ficar somente na sintaxe e na semântica. Nós temos que dominar também a pragmática. Nós temos que saber as circunstâncias em que aquela notícia foi escrita. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas lê a notícia de jornal, se impressiona e age, ou melhor, reage impulsivamente. Principalmente se for uma notícia de internet. Se não é no jornal, é na rede. Aí já vai lá colocando logo o seu comentário, com a primeira ideia que surgiu na cabeça. Deu um enter. Às vezes, depois de ter dado um enter, talvez fosse melhor não dizer isso. Mas já foi tarde, já foi embora. Porque as pessoas, quando falam na internet, elas não dialogam. Quem chateia na internet, quem fica conversando na internet, fazendo chat, ele está monologando. Está falando consigo mesmo. Porque ele está falando com o seu teclado e com o seu monitor. Não olha para os olhos de ninguém. Está olhando para o monitor e para o teclado. E o que ele está fazendo? Ele está que nem aquele menininho com o Game Boy, olhando para as reações. Ele joga uma frasezinha provocativa e espera outra frasezinha provocativa chegar. E está olhando no relógio, não tem tempo para perder, ele é um cara nervoso. Escreve um comentário provocativo num blog, está doido para que alguém se indigne com aquilo que ele escreveu. Aí ele se sente um vencedor, ganhou pontos. É um joguinho. Não tem gente nisso não, é um joguinho de autossatisfação. Então ele sabe que se ele usar frases impactantes, a resposta que vem no monitor vem mais rápido. Porque as pessoas ficam revoltadas e agem por impulso. Então aí ele vai acelerando. Vai tornando a sua linguagem cada vez mais impactante. Escrevendo coisas que ele não teria coragem de dizer se olhasse para os olhos das pessoas. E aí nasce o que? A misoginia, a homofobia, o racismo. E todas essas deformações de comportamento. As pessoas nas redes sociais acabam se embrutecendo. Ficam embrutecidas. Porque ficam acostumadas a banalizar a maldade. A coisa de machucar o outro. Então eles se tornam presas extremamente fáceis para a mobilização do ódio. São pessoas predispostas. Predispostas a isso. É com isso que a gente está vivendo. O Brasil, apesar de ser um dos países que tem relativamente uma pouca taxa, uma baixa taxa de inclusão digital, no entanto, é um país que tem uma das maiores presenças nas grandes redes sociais. Isso significa que nossa classe média alta, que tem acesso à internet, A, B e um pouquinho de classe C, elas são absolutamente viciadas em redes sociais. E isso torna essas pessoas muito mais brutas. É por isso que você vê gente lá no Leblon querendo dar porrada em Lindbergh. No Leblon, bairro chique do Rio de Janeiro, o sujeito queria ir para o pugilato, na saída do restaurante. É isso. A fonte está aí. Se a gente não souber trabalhar essas coisas, desarmar essa bomba, esse país vai ladeira abaixo. Muito obrigado. Obrigado.